Olá, no mês de aniversário da independência brasileira estamos fazendo alguns vídeos sobre a produção de vinhos nacional. A gente já teve uma série, fizemos uma série, se vocês quiserem acompanhar, sobre as etapas de evolução da nossa produção e eu chamei atenção justamente para o espumante, que foi o nosso produto, o primeiro vinho fino mais destacado do mercado nacional, quando eu falo vinho fino, porque vindo de uvas viníferas, e o espumante, quando eu falo um vinho, as pessoas às vezes consideram que o espumante é uma bebida diferente de vinho, e na verdade o espumante é um tipo de vinho, um vinho com efervescência. O tema que a gente vai falar agora seria por que, por que é que o Brasil faz ótimos espumantes? Quais os motivos que justificam a nossa condição favorável para a produção de espumantes? Então vou falar um pouquinho de algumas coisas assim, um pouquinho técnicas, mas só para explicar que de fato não é, isso não vem do nada, simplesmente não é qualquer lugar que também é favorável para a produção de bons espumantes. Fazer espumante até que não é tão difícil assim, se você fizer um método mais simples, utilizar um método mais simples, se você tiver tecnologia, você consegue, mas fazer um espumante bom, aí eu já dependo da primeira coisa que é uma uva boa para a produção de espumantes. Sempre a gente vai considerar que para eu fazer um vinho bom, a primeira condição, sine qua non, é que eu preciso de uma uva de ótima qualidade para aquele fim, para aquele objetivo. você pode até fazer um vinho ruim de uva boa, mas você não consegue fazer um vinho bom sem uma uva boa. E no caso dos vinhos espumantes, a primeira questão, o primeiro ponto necessário é a acidez. O espumante é um vinho pautado pelo frescor, precisa de uma boa acidez. E para eu ter uma boa acidez, eu preciso então trabalhar com uma uma uva que esteja mais rápida, né? Que ela já tenha uma facilidade, um perfil de boa acidez. E eu preciso também de certas condições naturais nas quais ela seja plantada, que vão favorecer a acidez, né? Por exemplo, regiões normalmente de clima mais frio, né? Que chegam que não seja uma região que vai mais para um outro tipo de produto. Então, região de clima mais frio favorece, né? A começar por champanhe, que é uma região, por exemplo, que fica bem no norte da França. E região que tenha também uma boa altitude, também favorece, né? Então, eleva aí essa condição de uma boa acidez. E o Brasil, lembrando que o núcleo da nossa vitivinicultura de vinhos finos ali começou principalmente pela Serra Gaúcha, que é uma serra, que é uma região que, às vezes, né? Na época aí do nosso verão, que precisa às vezes de uma estação longa para o amadurecimento, no caso do vinho tinto, às vezes, desfavorece. Mas, no caso do vinho branco e do vinho espumante, como a gente precisa mais da acidez, eles são colhidos. Normalmente, as uvas que são utilizadas para a produção de espumante são as primeiras a serem colhidas. Por quê? Então, eu preciso mais da acidez. À medida que a uva vai amadurecendo, ela vai perdendo a acidez e ganhando mais açúcar. No nosso caso, a gente precisa de mais acidez e menos açúcar porque a graduação alcoólica do espumante é menor, né? Ela varia em torno aí de 11 graus, enquanto um vinho tinto aí vai a partir de 13 graus. Então, o que acontece? Se eu trabalho com uma uva que tem uma maturação mais precoce, que não precisa de muito tempo para amadurecer, que tenha um bom nível de acidez, né? e que consiga chegar, então, nesse resultado bem otimizado de uma graduação alcoólica de 11 graus. Então, um tanto de açúcar suficiente para formar 11 graus de álcool, mais uma boa acidez, eu tenho, então, os fatores interessantes para a produção de espumantes. Então, tanto na Serra Gaúcha, que inaugurou um pouco mais, mas também em outras regiões, a gente tem uma boa altitude em regiões, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que tem campos de cima da Serra, Serra do Sudeste, são todas regiões altas. Os vinhos de altitude da Serra Catarinense também é uma região extremamente alta. Outras áreas que a gente está até tendo um investimento também interessante, que a gente tem de clima mais tropical de altitude, você consegue adaptar essas uvas, né? As uvas que são mais utilizadas são a Chardonnay e a Pinot Noir, que são as uvas do corte, que a gente chama do corte Champenoise, de champanhe, que inspira, que é a referência da produção de grandes vinhos espumantes, né? Então, lá você tem o corte de três uvas, que é Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Menier. Mas as uvas Chardonnay e Pinot Noir são as mais utilizadas internacionalmente, né? Por grandes espumantes do mundo, né? Lógico que existem alguns lugares que têm as suas uvas autóctones, mas essas são as mais internacionais e elas se adaptam muito bem a essas regiões. Então, a gente tem, então, as uvas consideradas excelentes para a produção, com condições climáticas e com condições aí bem razoáveis aí para a produção da matéria-prima principal, que é a uva. Uma vez tendo a uva, né? Basta, sim, um conhecimento enológico e, às vezes, alguma tecnologia, de fato, de apoio para a produção de bons espumantes. Nos espumantes, a gente tem categorias diferentes também de produção. O método mais simples utilizado para espumantes que sejam mais do dia-a-dia, né? Aqueles que são feitos rapidamente, é o método Charmant. É o método em que você faz a tomada de espuma, que a gente chama, né? Que, na verdade, o espumante é feito a partir de um vinho base e, depois, eu tenho, normalmente, o mais utilizado, uma segunda fermentação. Com exceções, óbvio. Mas eu tenho, então, essa tomada de espuma, pelo método Charmant, ela é feita nos tanques, né? Chamadas autoclaves, tanques de aço inoxidável, em que eu dependo, principalmente, da matéria-prima boa. Tendo uma boa matéria-prima, eu faço, eu tomo, pego essa efervescência. O vinho vai ficar com aromas, né? O espumante vai ficar com aromas mais primários, né? Que é aromas que remetem a aromas cítricos, frutas, né? Normalmente, frutas, às vezes, um pouquinho minerais e florais. E privilegiando esses aromas e o frescor, né? Isso a gente faz, e faz, às vezes, de vinhos, mesmo os do método Charmant, mais simples, muito melhores do que outros espumantes internacionais que as pessoas compram, às vezes, por causa do nome internacional, achando que é muito melhor. Então, privilegiar a compra de vinhos espumantes nacionais, prestigir o nosso produto, porque ele é muito bom. Se você ainda tiver, quiser um espumante mais elaborado, a gente também tem isso já, né? Bem, com condições bem já avançadas aí de produção para fazer os vinhos que são chamados segundo método Champenoise. Normalmente, você vai encontrar no rótulo, quando o espumante é feito por esse método, vai vir uma indicação de método tradicional ou clássico, método clássico. Se vier, é porque o espumante é feito nessa base aí, em que essa segunda fermentação, ela é feita diretamente na garrafa, né? Então, ele é um método muito mais demorado, mais sofisticado e mais trabalhoso. Por isso, normalmente, os espumantes são um pouco mais caros, mas aí eles também têm uma expressão que vai ser além desses aromas mais primários, né? Normalmente, eles ficam mais tempo aí em contato com as leveduras, né? Com as leveduras que fazem, né? Que geram a espuma, a efervescência, mas que estarão em contato com o líquido depois da atividade dela, né? São leveduras mortas, que a gente chama de borras. Ele vai ficar um tempo de autólise longo, autólise, que a gente chama de contato com as borras. Isso vai criar uma cremosidade e aromas diferenciados, né? Aromas que vão, que lembram mais o pão, né? O levedura, processo de panificação. E, às vezes, também, esses próprios vinhos base, para os espumantes, eles são trabalhados também com passagem por barrica. Então, eles podem, com o tempo, com a maturação, ter aromas que a gente considera não só os primários, mas secundários e terciários. São aromas mais evoluídos, que são mais longos, né? A gente tem uma percepção de uma textura na boca diferenciada, uma complexidade organoléptica maior e, às vezes, também uma persistência maior, que vai remeter, justamente, à produção do champanhe, né? Porque ela é inspirada no método de champanhe. No entanto, o espumante feito pelo método de champanhe, que não é feito em champanhe, mesmo na França, não pode ser chamado de champanhe, né? Na França, ele é chamado, por exemplo, de cremant e, em outros lugares, vai ser chamado, no caso do Brasil, vai ser chamado de espumante aí, né? E vai vir constando o método tradicional, né? Ou o método clássico. Normalmente, o método champanhe, para o espumante mais simples, às vezes, ele não cita, né? Mas, pelo método tradicional, vai citar, porque isso é um diferencial para a venda no mercado e ele, justamente, justifica, inclusive, o preço, que é um pouco maior, né? Então, se você quer um espumante mais para o dia a dia, tá ok, champanhe, não tem problema. Se você quer um espumante mais elaborado, eu sou fã, adoro do método tradicional, então, que a gente vai encontrar, também, muito no Brasil. Além disso, existem outras categorias. É muito comum, também, no Brasil, o método, o espumante feito pela uva Moscatel. E aí, ele vai seguir o método haste, inspirado no método haste, que é feito na região do Piemonte, na Itália, como o método haste. Ele é feito com a uva Moscato e, aqui, é feito com a uva Moscatel. Nós temos muito desses espumantes, aqui, né? E eles são bons assim, eles são mais adocicados. Para quem não gosta muito do vinho mais seco, é uma forma, até, de iniciar, aí, no consumo de vinhos. O espumante Moscatel, ele é feito, já, de uma fermentação só. E eles preservam o açúcar da uva, né? Interrompem a fermentação e, aí, o espumante vai ficar mais docinho, né? Com uma graduação alcoólica e vai variar entre 6 e 7 graus. É um espumante mais simples e temos várias ofertas, também, no nosso mercado. Além do espumante Rosé, também, né? Que a gente consegue fazer muito bem, às vezes, usando até a própria uva Pinot Noir, né? Que dá, mas podem ser usados outros, também, né? Desde que tenha uma boa acidez e, aí, você só tem um pouco de contato com a casca ali. Ele vai adquirir um pouquinho de coloração mais rosada e vai dar um espumante um pouquinho mais estruturado, mas, também, com a efervescência, o frescor, que isso é a regra básica para a produção de espumantes. Prestigie o espumante nacional, dê valor, porque ele é bom. Ele é premiado, ele é reconhecido por vários outros países, também, como o nosso cartão de entrada, né? O nosso vinho emblemático, o nosso cartão de entrada, aí, para os vinhos nacionais. É isso aí. Espero que tenha gostado. Obrigada.